Barbie chegou aos cinemas e trouxe uma mensagem forte sobre autoaceitação. E assim, alguns podem ter entendido a mensagem, isso é muito legal. Acho legal vocês verem o vídeo também, porque eu vou debater um pouco mais sobre os meus pontos, sobre a mensagem que o filme transmitiu. E outros podem não ter entendido a mensagem que o filme passou, então eu estou aqui também pra falar sobre essa tal mensagem, falar sobre coisas interessantes que às vezes passa batido por algumas pessoas. Então hoje vamos falar sobre Barbie com spoilers, quero falar sobre o final do filme, sobre o desenrolar dele, algumas metáforas que tem aí no meio da narrativa. E é isso, se vocês também quiserem compartilhar alguma coisa que vocês notaram e eu não notei, coloca nos comentários, me conta o que vocês acharam do filme, me conta se vocês gostaram, se vocês não curtiram muito, às vezes acontece, coloca tudo lá nos comentários. E claro, manda pra aquele amigo esse vídeo se ele não entendeu muito bem o filme ou se ele quer se aprofundar um pouco mais na história do filme, deixa o like que é muito importante. Se inscreve aqui no canal pra receber próximos conteúdos de séries e de filmes. E se você ainda não viu meu vídeo sem spoilers sobre o filme, ele tá aqui, né, deu um problema nele no Zoom e eu fiquei muito chateado, quem me acompanha nas redes sociais sabe o quanto eu sofri por causa desse problema. Mas enfim, coisas passageiras já passou e eu espero que esse vídeo aqui engaje bastante. Então comenta, curte, se inscreve, vou ficar muito feliz se você fizer isso. O pilote central de Barbie gira em torno da Barbie estereotipada que vive na Barbilândia, que é regida por uma utopia matriarcal perfeita. Ela e as outras Barbies têm todos os dias um dia perfeito, então todos os dias ali elas têm novas conquistas. Temos a Barbie médica que salva vidas, temos a Barbie advogada que consegue ganhar os casos, temos a Barbie ganhadora do Pulitzer, a Barbie presidente. Enquanto isso, os Cans só passam o dia na praia, têm rivalidade masculina, eles só são Cans. E ninguém sabe onde eles vivem, onde eles dormem. Isso é uma questão abordada pelo próprio filme, aliás. Mas voltando ao enredo central, durante uma festa ali de dança, a Barbie estereotipada acaba ficando ali meio preocupada com a sua própria mortalidade. E no dia seguinte, tudo começa a dar errado pra ela. A manhã perfeita dela se torna totalmente caótica. O pé dela, que era inclinado, fica chato. As torradas dela queima. O leite tá estragado. A água do banho inexistente tá gelada. E é interessante que tudo isso que acontece com essa Barbie é basicamente uma metáfora pra menopausa. E a gente descobre que é uma metáfora a partir do momento que a gente conhece a Glória, mas daqui a pouco a gente fala dela. Porque até esse ponto aí do início, a própria Barbie não sabia o que tava rolando com ela. Ela não sabia de onde vinha esses tais defeitos. Porque ela sempre teve a vida perfeita, né? Então, o que são defeitos se você sempre tem uma vida perfeita? Deu pra entender? Ela tava bem perdida. E com esse problema, a Barbie estereotipada acabou tendo que ir até a pessoa que poderia ajudar ela. No caso, a Barbie estranha. Já foi ali judiada durante a vida dela por outras crianças. E essa Barbie até diz que a Barbie Landy e todas as pessoas que estão ali dentro são brinquedos. Que essa Barbie estereotipada só voltaria ao normal se ela viajasse pro mundo real e encontrasse a sua dona. E foi exatamente o que ela fez. Ela foi pra Los Angeles, junto com o Ken, né? Que apareceu ali no carro dela e os dois foram juntos. Os dois chegaram a Venice Beach por um portal. Essa tal fuga da Barbie ali, da Barbie Landy, fez até com que o CEO da Mattel e os subordinados dele ficassem preocupados que outro incidente de fuga acontecesse. Algo parece que já aconteceu um incidente parecido há anos e anos atrás. Pode ser que surja um spin-off sobre isso. Pode ser que surja também um spin-off do filme sobre o Ken. Gostaria de ver um spin-off sobre o Ken, aliás. E como que vai ser a jornada dele depois no final do filme. Onde ele vai se redescobrir, descobrir quem ele é. Quem ele é, entendeu? Mas enfim, todos os subordinados do CEO ali da Mattel começam a tentar perseguir essa Barbie pra capturar ela e mandar ela de volta pra Barbie Landy. Mas a Barbie tá mais preocupada em se conectar com a sua humana. Ela tem até uma visão ali num ponto de ônibus. Quando a Barbie estereotipada tem a visão, ela vê uma garota chamada Sasha. E essa tal visão faz a Barbie ir até uma escola junto com o Ken. Que é a escola onde a Sasha estuda. Só que quando a Barbie chega nessa escola, a Sasha acaba com ela e chama até ela de fascista. E eu acho legal que o filme zoa a Barbie. O filme zoa a Mattel. O filme consegue ter uma piada ácida dentro do próprio texto. Sobre como cada pessoa tem uma visão sobre uma boneca Barbie. Como cada pessoa interpreta o que essa boneca significa pra ela. E acaba que a Sasha tem uma visão totalmente diferente do esperado. O filme não tenta vangloriar a Barbie. O filme tenta mostrar uma perspectiva diferente pra cada pessoa. Então é legal que eles conseguem trabalhar diferentes perspectivas de uma única boneca. Em diferentes situações. E essa perspectiva até acaba se tornando ali no fundo uma autocrítica. Que eu sinto que a Greta Gurin colocou no roteiro. A Mattel aprovou, talvez nem tenha lido. Ou ela achou engraçado também e funcionou. Enfim, o filme vai lucrar e é o que a Mattel quer. Que o filme lucra. Então se tem uma autocrítica sobre a Mattel. Se tem uma autocrítica sobre a Barbie. No final das contas lucrando, é o que a Mattel quer. E depois de toda essa doideira envolvendo a Sasha. E também envolvendo a Barbie. Nós conhecemos a Gloria. A mãe da Sasha. Ela é uma funcionária da Mattel. Que tá basicamente tendo uma crise existencial. E ela é responsável pela Barbie começar a ficar meio estranha lá na Barbilândia. Ela também foi responsável por desenhar celulitos na Barbie. Ela foi responsável por fazer a Barbie ter um pensamento mórbido. A crise de meia-dade que a Gloria tava tendo. Começou a refletir na Barbie. Porque refletiu nos desenhos que ela fazia. Então não era nem a Sasha que tava ligada à Barbie estereotipada. Era a própria Gloria. E temos outro corre-corre. Onde os funcionários da Mattel novamente tentam capturar a Barbie. E por falar nesses funcionários da Mattel. Eu acho legal que esses próprios chefões. São também uma grande metáfora que o filme usa. Notem que eles representam as grandes empresas. Que querem que você entre dentro de uma caixa. E volte a ser que você era antes. Eles não querem que você pense. Não querem que você contradiga eles. Não querem que você questione eles. E claro. Por todos esses chefões serem homens. Eles nunca vão conseguir se colocar no lugar da Barbie. E tentar entender ela. Nenhum tá aberto a ouvir o que ela tem a dizer. Nenhum tá aberto a entender os questionamentos que ela tem. E acaba que essa é uma grande crítica que o filme coloca. E entrelaçado com essa própria crítica também. Tem a crítica sobre as mulheres no poder ali da Mattel. Que o Will Ferrell até faz uma piadinha sobre. Nossa já teve uma mulher ali. Duas mulheres no poder aqui. É corporativo. Então assim. Girl power sabe. Só faltou ele falar. Yes girl. Yes girl. E depois que a Barbie estereotipada quase é pega ali pelos funcionários da Mattel. Ela consegue fugir. E ela se une a Gloria e a Sasha. E as três vão pra Barbilândia. Só que no meio do caminho. O que acabou descobrindo. O sistema patriarcal da América. E ele tem a falsa percepção de que os homens governam o mundo. E acaba que ele volta pra Barbilândia com um punhado de livros sobre o patriarcado. E coloca esse conhecimento ali sobre o patriarcado. Pros outros Kens absorverem. Então todo mundo acaba fazendo uma rebelião. Instaurando uma versão de patriarcado na Barbilândia. A versão essa que é regida por cavalos. É muito bizarro. Mas querendo ou não. O velho oeste sempre foi ligado à masculinidade. E também. O filme traz uma maneira hilária de abordar essa temática. Sobre o Kent tomar o poder da Barbilândia. Então funciona muito bem. E quando a Barbie, a Sasha e a Gloria chegam à Barbilândia. E elas percebem que as Dream House das Barbies foram ali todas mudadas. As Barbies foram subjugadas a papéis submícios com empregadas. Donas de casa, namoradas. Todas elas acabam ficando chocadas. Mas a Barbie estereotipada fica deprimida com isso. Tanto que ela cai no chão igual uma boneca. E também é muito engraçado. Porém a nossa mãe e filha Sasha e Gloria se unem. Colocam suas diferenças de lado. E se juntam também a outras Barbies descontinuadas. Se juntam ao Alan. O melhor amigo do Kent também descontinuado. E claro, a Barbie esquisita também entra nessa maçaroca. Todos fazem a Barbie estereotipada ficar bem. E eles montam um plano pra colocar as outras Barbies de volta nos eixos. Então a Gloria usa um discurso que é o monólogo dela. Um monólogo maravilhoso. Uma das melhores cenas do filme. Onde ela fala sobre o quão difícil é ser mulher naquela sociedade. E ela faz com que as outras Barbies voltem a ver o mundo como elas vinham antes. E o melhor de tudo é que esse é um filme feminista que sabe usar a pauta ao seu favor. Sem ser exagerado. Sem tentar colocar ali tópicos desnecessários dentro dessa pauta. Então ele foca na pauta feminista. Trazendo os malefícios do patriarcado pra essa causa. Mas ao mesmo tempo também trazendo como a masculinidade tóxica não só afeta as mulheres. Como também afeta os homens. Isso é muito abordado no enredo final aí dos Cans. Onde eles fazem a Tarro e Belião. E tornam barbilândia pra eles. Tanto que essa masculinidade tóxica se torna ainda mais acentuada. Quando nós vemos um Ken ficando contra o outro. As Barbies fazem eles ali provarem do seu próprio veneno. E os egos inflados de cada um deles. Misturado com os sentimentos que eles tem pelas Barbies. É, faz com que tudo isso se torne uma grande revolta entre os próprios Cans. E depois da guerra musical que eles tem uns com os outros. Eles percebem que eles são a mesma pessoa. Tipo assim, eles são os Cans. E eles precisam ser unidos. Então eles ficam ali na paz. E vão até as Dream House que eles tinham ali alterado. E eles notam que as Barbies voltaram a tomar conta da barbilândia. Só que eles também percebem que as Barbies sempre foram unidas. As Barbies nunca tinham rivalidade umas com as outras. A rivalidade feminina não existe na barbilândia. Coisa que sempre existiu entre os Cans. E quando eles aprenderam a se unir nesse final. Eles viram que não adianta ter essa tal rivalidade. Mas esse final também traz o contraponto. De que o Ken só começou o patriarcado dentro da barbilândia. Porque ele queria impressionar a Barbie estereotipada. Na cabeça dele fazia sentido essa tal idiotice. Só que na maioria das vezes. Essas idiotices que os homens fazem pra impressionar as mulheres. São coisas erradas. Não são coisas certas a fazer. E depois da Barbie entender o porquê o Ken fez tudo isso. Ela dispensa ele graciosamente. Mas ao mesmo tempo. Ela deixa a mensagem na cabeça dele. De que ele precisa se contratar. De que ele é o Ken. E que ele tem que ser o Ken. E ele não precisa depender da Barbie. Ele não precisa respirar pra que ela respire. Ele não precisa ficar tentando ser notado por ela a todo momento. Não. Ele tem que ser alguém. Que no caso é ele mesmo. Ele tem que ser ele mesmo. Ele não tem que depender da Barbie pras coisas. E depois de toda essa viagem introspectiva dentro da cabeça do Ken. Ele começa a influenciar os outros Ken a se tornarem Ken. Então a vida deles tem que parar de ser somente. Ser namorados da Barbie. Pra serem os Ken que eles devem ser. Eles vão fazer parte da comunidade de Barbilândia agora. Tanto que alguns Ken até pedem emprego no final. Porque eles querem ser alguém. Eles querem, sei lá. Ser do gabinete do senador. Querem ser da limpeza. Querem ser isso, aquilo. E novamente eu até destaco. Esse filme é sobre a jornada dos personagens. Desde a Barbie até a jornada do Ken. Até a jornada da Glória. Cada personagem estava enfrentando um dilema. Mas todos os personagens precisavam no final das contas amadurecer. Precisavam entender quem eles são. O que eles estão fazendo no mundo. E pra onde eles vão. Então foi uma jornada de autodescoberta pra todos esses personagens. Todos ganharam um bom arco de amadurecimento. Só que a Barbie estereotipada era o grande centro da narrativa. Tanto que o final gira em torno dela. Onde ela acaba se questionando qual lugar dela no mundo. Tem Barbie advogada. Tem Barbie veterinária. Tem Barbie presidente. Tem Barbie de tudo. Mas ela só é a Barbie estereotipada. Ela não tem cargo algum. Ela não tem nada além de ser uma padrão. Que é a Margot Robbie. Ela é linda. A própria Helen Mirren. Que é a narradora do filme. Fala ali que é difícil a gente encarar a Margot Robbie como feia, né? É. Enfim, ela é a Margot Robbie. Ela poderia simplesmente ser a Barbie atriz, né? Mas enfim, a Barbie queria uma profissão. Ela queria um propósito. E essa crise que ela enfrenta no final do filme. Sobre encontrar o seu papel no futuro. É uma crise que nós seres humanos também enfrentamos constantemente. O filme é basicamente um espelho da nossa sociedade. Só que abordado de uma forma mais lúdica. Sejam os homens, sejam as mulheres. Todos enfrentam o mesmo dilema. Que é o que eu vou fazer daqui pra frente? Qual o meu propósito aqui? Onde eu quero chegar? Qual o meu papel nesse grande mundo? Ontem eu mesma entrei numa crise existencial. Porque o meu vídeo sem spoiler de Barbie não foi bem quanto eu queria. Eu fiquei pensando, será que eu realmente devo ser YouTube? Será que eu realmente devo preparar conteúdo? A Barbie me fez pensar isso. O meu subconsciente começou a pensar, gente. Eu não chorei assistindo Barbie. Mas à noite, quando eu cheguei em casa, foi choro atrás de choro. E eis que então a Ruth Handler aparece no final do filme. Ela é a criadora da Barbie. E ela explica pra Barbie estereotipada as origens dela. E nós vemos que a Barbie foi criada a partir de uma ideia da filha da Ruth Handler. Mas ela foi inspirada pelas mulheres ao longo das décadas. Ela também é uma boneca que inspirou mulheres a serem o que elas queriam. Porque tinha a Barbie de todas as profissões existentes. E no final das contas, a mensagem que esse desfecho queria passar é que a Barbie poderia ser quem ela quisesse. E assim como nós que estamos assistindo, podemos ser quem nós quisermos. A Barbie então ficou comovida. Pediu pra Ruth transformar ela em humana. Pra ela ir pro mundo real. Tentar se descobrir. E como eu já disse, a Barbie pode ser quem ela quiser. Então se ela quiser sair da Barbilândia pra se tornar uma humana, ela pode de bomba. E o filme acaba com a Sasha, a Gloria e o marido da Gloria. Levando ela até um ginecologista. Ela tá com uma roupinha super executiva. A gente não sabe o que ela tá trabalhando. Mas ela tá com o calçadinho ali. É que a gente viu logo no começo do filme que ela tinha que escolher se ela ia ficar usando o salto. Ou se ela ia ficar ali com a sandália. E ela escolhe a sandália no final do filme. Mostrando que ela vai ficar no mundo real. Pra se descobrir. Agora Barbie estereotipada usa o nome de Barbara Roberts. O nome da filha. Da Ruth Handler. E o filme acaba dessa maneira otimista. Mostrando que às vezes a gente não precisa só de um final feliz num filme. Na verdade o filme mostra que a Barbie só tá no seu começo da jornada. Ela não sabe o que vai ser do futuro dela. Ela não sabe quem ela é até então. Mas ela vai correr atrás pra tentar descobrir tudo isso. O filme é muito divertido. Ele termina com uma vibe divertida. Tem muito potencial pra outras sequências. E do jeito que tá com o hype gigante sobre o filme. Eu aposto que vai ter. A Warner não vai deixar essa oportunidade passar. Podemos, sei lá. Ter um prequel mostrando a Barbie que escapou lá antigamente. Podemos, na verdade, ter um spin-off focado no Ken do Ryan Gosling. E nos outros Ken tentando se descobrir. Podemos ter uma continuação focada na própria Barbie no mundo real. Ou a gente vê outras Barbie chegando no mundo real. Uma coisa bem Team Beat 2. Quem assistiu vai entender. O que não falta é possibilidade pra uma sequência de Barbie. E com Greta Garmin no comando. Eu acredito que vai ser a sequência. É isso aí. Era isso que eu tinha pra falar no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like que é muito importante. Inscreva aqui no canal no botão vermelho. Comenta lá embaixo, né, o que você achou. Sua opinião. Se eu esqueci de falar alguma coisa. Coloca tudo lá que eu quero muito ler. Gente, eu fico por aqui. Quero de beijo. E tchau.